Pois é, sem sentido na infância de Romeu e Julieta, parte 6. O Patrick pensa no menino chato, ele todo já é sem sentido. O garoto não percebe que ele é insuportável, que a Julieta já disse mil vezes que não quer ficar com ele e mesmo assim ele fica insistindo. O pior é que a gente vê que no fundo ele é um bom rapaz, só que até o momento que eu tô gravando esse vídeo ele não tem história. Toda a trama dele se resume a ficar correndo atrás da Julieta e tentar separar ela do Romeu, achando que a menina vai se apaixonar por ele. Garotas, me respondam, se tivesse o Patrick na vida de vocês, o que vocês fariam? Iam querer namorar com ele, sua amizade, distância, iam denunciar por assédio, o que é que vocês fariam? Porque o menino é insistente, viu? Outro personagem chato é o Vitor, que além disso ele é burro e se acha inteligente. O cara roubou a empresa que ele mesmo é sócio, sendo que uma parte dos lucros já vai pra ele, então qual o sentido disso? Ele deram dinheiro pra pagar as contas do armazém, fora que ele só tinha ideia besta. Tipo quando ele ficou andando em círculos com carro de som na frente do mercado. Mas o sentido de um carro de som não é você ficar andando pelo bairro, não. Ah, mas ele queria provocar a concorrência, então se fosse assim era só ele ficar com o microfone anunciando Ah, promoção, é a promoção, pra que o carro se ele não vai sair do lugar? Esse caba não presta nem pra ser vilão, ele só é mané mesmo. Essas brigas entre lá do torre e lá do vila que não levam a lugar nenhum. Sem falar que essa ideia de quem é rico se acha e quem é pobre é humilde e são completamente ultrapassados. Tenho certeza que vocês conhecem alguém que não tem nada, mas se acha, acha que é melhor do que todo mundo. Pega um iPhone, parcela em 20 vezes só pra dizer, eu tenho um iPhone. O que mais tem é gente assim. Eles moram na vila, são humildes e quem mora em apartamento é mimado. Nada a ver. Pelo menos ainda tem o Romeu e a Julieta que se salvam, né? Agora essa eu quero ver quem já percebeu, as cenas super românticas do Romeu indo visitar a Julieta. Eu só fico pensando na facilidade que ele tem pra chegar na janela dela e que imagina se fosse outra pessoa. Porque olha só, não precisa nem da árvore, a distância da janela pro chão é bem baixa. A pessoa chega ali, já consegue pular e entrar dentro do quarto da menina. Olha só que segurança. Ah, mas é porque eles moram do lado do vila, lá todo mundo é humilde, isso é tão seguro, confia. Eu não ia confiar deixar o quarto da criança aberto assim onde qualquer um pode entrar, não. Pois se você tiver um quarto assim, bote grade, viu? Porque nem sempre vai ser o Romeu que vai aparecer na tua janela.